Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Manuel Medeiros, hoje estou atuando como motorista carreteiro e sou também formado instrutor de trânsito. Hoje eu quero apresentar para vocês a minha plataforma de cursos online. Minha empresa chama-se Medeiros Treinamentos e temos cursos voltados ao trânsito para motoristas profissionais aí. Quais cursos oferecemos? Temos ali transporte coletivo, transporte escolar, transporte de veículos de emergência, transporte de cargas indivisíveis e transporte de produtos perigosos. Atualizações de todos esses cursos e também oferecemos direção defensiva, primeiros socorros, NRs, temos algumas NRs também, percepção de risco. Então temos vários cursos ali. Venha conhecer minha plataforma. Eu fechei parceria com essa plataforma, revisei todo o material, conheci todo o material, achei bem bacana. É um conteúdo ali com bastante videoaulas, bem explicativos. Achei simples de acessar também, porque eu sei que não é todo mundo que tem essa facilidade com a tecnologia. E eu estou rodando o trecho aí, eu sei da realidade de um motorista. E também não é todo mundo que dispõe de tempo para estar indo fazer esses cursos presencialmente. Então por isso, fechei parceria, estou aqui para te ajudar, para te dar suporte, viu? O que você precisar, estamos por aqui. Entre em contato comigo, vou deixar aqui abaixo o meu contato. Entre em contato e venha se qualificar. Grande abraço. Tchau, tchau, tchau.